Bom dia, meu povo! Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso refúgio. Cheguei aqui hoje, 7h20 da manhã. Eu tô vindo pra cá todos os dias agora, porque o antigo dono não tá mais por aqui. Então, a gente tá fazendo todos os trabalhos, né? Agora, a gente assumiu de vez, então, o refúgio. E eu tenho que vir tratar os animais, fazer os trabalhos aqui, então. E os pedreiros estão lá embaixo, ó, continuando as obras. Hoje tem bastante coisa pra fazer aqui. Eu tenho que fazer pasto agora lá pra trás, eu acho que eu vou pegar. Tenho que limpar um monte de coisa aqui dentro. É bastante. O que eu consegui fazer, eu vou mostrar pra vocês. Aqui estão as nossas porquinhas. Eu já dei ração e já dei umas abóboras pra elas. Aqui elas tomam água. São pequenas, mas já aprenderam no lugar de tomar água. Quero mostrar pra vocês, só pra vocês verem, ó, gente. A sujeira delas, elas fazem lá no cantinho. Aqui, perto da comida. E lá, onde elas dormem, elas não fizeram copôzinho. Esse aqui, então, o grandalhão, que é do antigo dono. Ele vai ficar até o fim do ano. Esse aqui também já tá tratado. Agora eu vou... Não sei se eu vou cortar as folhas de bananeira ou se eu vou lá pra cima. Eu acho que eu vou lá pra cima. Lá, sim. Cortar uns elefantes pra moer pras vacas. Carrinho cheio. Eu subi ali. Piquei. E toquei aqui pra baixo. O que vocês acharam, pessoal? Nada mal, né? Trabalho pesado. Mas eu gosto. Estou sendo uma aventura pra mim. Agora eu vou levar pra lá, pra triturar. Num moedor. Porque se a gente deixar assim, ó. Se eu tocasse assim no potreiro. Esses caldos mais grossos, eles iam deixar tudo de fora. Começou o verde. Assim, se eu triturar, eles limpam o coxo. Agora já é fim de tarde. Acredito que seja quase cinco e meia. Eu vim aqui mostrar pra vocês como é que tá a nossa horta. O alho ainda não nasceu. Não tem nem sinal ainda. Daqui pra cá são as cebolinhas. Eu tinha cortado as folhinhas. As que estão aparecendo hoje são brotos novos. Pegaram quase todas. A salsa tá bonita. Isso aqui é... Orégano. Orégano também pegou. Manjericão pegou. Tá pequenininho, mas pegou. Essa aqui é uma sálvia bem pequenininha. Isso tudo tá precisando ser aguado. A camomila tá bonita. Nossa. Tomate. Pegaram dois, três pés. Dois morreram. E um ainda tá meia, meia. Aqui o alecrim tá bonito. Nossa. Essa salsa aqui também tá bonita. Nem tinha notado. As beterrabas estão feinhas. Eu tenho que trazer água pra isso aqui logo, logo. Esses aqui. Ih! Esses aqui morreram quase todos. Acho que faz uns três dias. Quatro agora que não chove. Aqui tem umas sementinhas de rabanete. Hum! Esse aqui tá bem feio. Aqui a cebola que eu plantei. Aquela redondinha. O pé da flor tá bonito. Aqui é aquela cebola família. Também vingou todas. A cenoura. Nem sinal ainda. A couve-manteiga. Que eu ainda não tenho certeza se é couve-manteiga. O alface tá bem pegadinho. E a micro cebolinha também tá bonita. Não tá tão bonita assim, mas pelo menos pegou. Ah! Esqueci de mostrar pra vocês. O vizinho nos deu sementes de um rabanete premium. Ele trouxe as sementes e me ensinou como plantar. Olhem como tá lindo, gente. E ele disse que com 14 gramas dessas sementes ele colheu 1 kg na safra passada. Tá assim, ó. O barulho dos pedreiros também já estão indo embora. Vou guardar as nossas coisas pra ir também. As minhas, na verdade. Porque eu vim sozinha pra cá hoje. Tchau, gente! Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Até o próximo vídeo!